Pro teu jeito que eu me amava O gana voz O mais original É o cabisote O cachorro dela Essa margem de fiel Nunca foi interessante O que tu quiser eu quero Hoje eu viro teu amante Ela diz que eu sou cachorro e toda vez cê tá pra ver E a vida como é que vai ser Cê tem que ter atenção Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você Venha, me satisfazer Pro teu jeito que eu me amargo Eu jogo o rabo sequencia de toma Guga na base, só lança exclusividade. 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 Guga na base, só lança exclusividade.